E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Que é aparições no novo condomínio. E aí o último vai ser de Santo Antônio, o que havia contra Santo Antônio. Então, vamos lá. Eu tenho aparições no novo condomínio. Eu tenho 24 anos, moro em Cotia, na Grande São Paulo. Se fizer vídeo sobre esse relato, preferia que você não falasse o meu nome. Muito bem. Eu nasci e fui criada na igreja evangélica. Mas quando cheguei aos 12 ou 13 anos, mais ou menos, eu parei de ir. Chegando aos 16, 17 anos, parei de acreditar em tudo o que eu havia aprendido desde criança. O porquê? Nunca tinha visto nada. Nem anjo, nem fantasma, nem demônio. Nunca ouvi vozes. Então, por falta de provas religiosas e sobra de provas da ciência, escolhi o mais óbvio para acreditar. Com 21 anos, eu me casei. Vim morar em um condomínio distante da cidade. Aqui tem bastante mato em volta. Parece até cidade do interior. Meu marido tem a minha idade e também é ateu. Ele foi criado na igreja católica e algumas vezes frequentou centros espíritas. Meu primeiro susto aqui, nesse apartamento, foi um dia que eu estava sozinha em casa. Marido trabalhando no período da... Eu estava sozinha em casa no período da manhã. Meu marido estava trabalhando. Eu estava na sala e ouvi alguém batendo na porta. Devido tantas notícias de estupro, assalto, sequestro que vemos todos os dias, eu sempre olho no olho mágico antes de abrir e antes de perguntar quem é. Porque se for homem, eu finjo que eu não estou em casa. Nisso que eu olhei, não tinha ninguém. Ok. Pensei que poderia ter sido um outro andar ou coisa do tipo. Sentei novamente no sofá e ouvi alguém batendo na porta. Olhei de imediato e o chaveiro pendurado na chave estava balançando. Levantei rapidamente e olhei pelo olho mágico de novo. Não tinha ninguém. Pensei que poderia ser alguma criança brincando. Então, eu fiquei parada ali, olhando para o corredor do prédio, através do olho mágico, esperando a pessoa voltar e bater. Eu estava olhando para fora. Não tinha ninguém lá. E bateram na porta. Eu senti o tremor em um dos meus braços, que estava encostado na porta. Eu fiquei assustada. Aquilo não acontecia antes. Aquilo não aconteceu antes. Nada do tipo. Então, eu me afastei da porta, sentei no sofá e não ouvi mais nada. Depois, esqueci esse episódio e deixei quieto. O segundo susto foi em uma noite que o meu marido e eu pedimos pizza. Após as oito da noite, nosso condomínio não tem mais porteiro. Cada morador carrega o seu controle dos portões para abri-lo e fechá-lo sozinho. Então, quando pedimos pizza, ficamos na janela esperando o motoqueiro chegar para que pudéssemos abrir o portão para ele. Enquanto eu estava na janela, vi uma menina vindo da rua e entrando no condomínio pelo portão dos carros. Ela entrou, foi caminhando na direção do meu prédio e eu parei de prestar atenção. Voltei a olhar para a rua esperando a minha pizza. Depois de poucos minutos, tipo uns dois minutos, eu a vi novamente. Ela estava vindo da rua e entrando no condomínio pelo portão dos carros. Achei estranho e pensei, ué, essa menina acabou de entrar? Já saiu e já está voltando? Ela veio de novo na direção do meu prédio. E como eu sou muito desligada e muito faminta, parei de prestar atenção de novo e fiquei olhando na rua. Tipo, cadê esse motoqueiro com a minha pizza? Ela estava de saia longa. Não, peraí. Eu de novo, né, olhando para a rua. Pois bem, a bonita estava lá na rua. E veio novamente pelo portão dos carros, entrando no condomínio. Aí eu fiquei, mano, o que é isso? Aí eu fiquei olhando para ela. Ela estava de saia longa, com uns panos tipo cachecol, mas de tecido fininho e mais leve. Então ela não estava fazendo caminhada ou coisa do tipo, pensei, né? E fiquei olhando para ver até onde ela iria. Ela parou na frente do meu prédio e olhou para mim. Aí eu gelei. Disfarcei. Vi o motoqueiro chegando e avisei o meu marido. E ele desceu para pegar a pizza. Desceu, subiu e a menina continuava lá. Só que eu não tive coragem de olhar para ela de novo, para saber se ela estava me encarando, né? Porque eu sou cagona. Quando ele subiu, eu perguntei se ele a conhecia. Apagamos todas as luzes e ficamos meio que escondidos olhando para ela. Ele disse que nunca tinha visto aquela menina. Aí ela foi andando sentido a parte de trás do condomínio, onde só tem mato. E puff, sumiu. Nunca tive uma explicação para isso. As câmeras de segurança não captaram nada. O terceiro e pior susto é recente. Tem umas duas semanas. Eu estava ansiosa com uma encomenda que fiz na internet. Então liguei na portaria por volta das dez e meia da manhã. E uma menina me atendeu. Pois não? E eu me identifiquei. Sou fulana, moro no bloco tal, apartamento tal. E perguntei se havia chegado alguma encomenda para mim. E ela respondeu, chegou sim, vem buscar agora. Eu não entendi. Ah, ela falou assim, chegou, vem buscar agora. Foi assim, meio curto e grosso. Chegou, vem buscar agora. Eu não entendi a grosseria. Mas tudo bem. Desci, aproveitei para levar o meu cachorro para passear. E chegando na portaria, todos estavam para fora. Porteiro, faxineira, zelador. Dei bom dia, perguntei se estava tudo bem. E o porteiro me explicou que havia esquecido as chaves em casa. E que a reserva que fica com o zelador tinha sumido. Ou seja, ninguém tinha entrado na portaria de manhã. Nisso, meu cachorro ficou cheirando e cheirando e cheirando a porta de entrada da portaria. E do nada, ficou muito bravo e começou a latir. Eu gelei, peguei ele no colo e falei para o porteiro. Tem alguém aí dentro. Chama a polícia. Expliquei que eu tinha ligado para perguntar da minha encomenda e que tinha sido atendida por uma menina. Bom, ele e o zelador ficaram confusos. O zelador foi no apartamento mais próximo da portaria e ligou no ramal da portaria. Foi atendido também por uma menina. Eles então se desesperaram e gritaram coisas do tipo Sai daí! A polícia está chegando! E ninguém respondia. Eles derrubaram a porta. Que esqueci de mencionar antes, estava toda trancada por fora. E para a surpresa deles, não tinha ninguém lá dentro. Ninguém. Nisso, eu já estava fora do condomínio, do outro lado da rua, agarrada ao meu cachorro e escondida. Quando eles me falaram que não tinha ninguém lá, eu lembrei das outras duas vezes que tive experiência parecida nesse condomínio. Essa menina já bateu na minha porta, já me encarou enquanto eu estava na janela e já me atendeu no interfone. Espero que ela pare por aí, porque está ficando cada vez pior. Quem que essa menina já deu uma espiculada? Por que ela rodeia esse prédio? Né? Mas e no fim? A encomenda chegou mesmo ou não chegou? Ou ela está atrás de você? Me conta! Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?